Olá, meus vidas! Tudo bem com vocês? Hoje, continuando a série Guia para Morar no Chile, a gente vai falar sobre como é estudar no Chile, como é a rede pública e a rede privada. E eu nem vou enrolar porque esse vídeo já vai ficar longo naturalmente porque é muita coisa para explicar. Então pega o seu caderninho e começa a anotar porque tem muita informação. Assim como foi explicado no vídeo sobre saúde pública, se você não viu, vou deixar aqui em cima, no sistema de educação no Chile também, a saúde pública não chega a ser 100% gratuita. Alguma coisa você vai pagar e ao longo desse vídeo você vai entender melhor. Mas existe o sistema público e o sistema privado de educação. E assim como no Brasil, existem escolas públicas ruins, escolas públicas boas e escolas públicas excelentes. Vai depender aí da sorte que você vai ter para encontrar cada uma delas. Também existem muitas opções de escolas particulares que aqui no Chile é mais comum serem conhecidas por colégios. E em geral, os chilenos confiam mais na rede privada que na rede pública de ensino. Antes de entrar em detalhes mais profundos, eu acho importante explicar para vocês as etapas de ensino, porque são um pouquinho diferentes do Brasil e isso vai fazer diferença na hora que você esteja procurando um colégio ou uma universidade por aqui. Bem, a primeira etapa de vida de ensino de uma criança no Chile é conhecida como etapa parvulária. É aí onde você tem a creche, o jardim e até mesmo o pré. A creche, esse período que os bebês estão em algum lugar, em alguma escolinha, enfim, é conhecida como sala cuna. Depois, quando os bebês têm entre 2 e 4 anos, eles estão naquele período em que é conhecido como jardim realmente. E aí, lá para os 5 ou 6 anos, eles podem fazer o pré-kinder, que é quando a criança ainda não está preparada para chegar no prézinho e ele faz mais um ano do jardim. E o kinder, que é quando ele já tem mais ou menos 6 anos de idade. Todas essas fases da etapa 1, que é a etapa parvulária, a única que é obrigatória é o kinder, que no Brasil a gente conhece como pré-escolar. Aqui embaixo no box de descrição eu vou deixar um link para você investigar as instituições públicas e privadas para o seu filhinho, para o seu bebê, desde a creche, maternal até o prézinho, tá bom? Assim você pode escolher, ver as opções que tem. A segunda etapa de ensino no Chile é conhecida como ensinança básica, que no Brasil, se eu não me engano, é conhecido como ensino fundamental. E aqui no Chile vai da primeira série até a oitava série. Isso não mudou aqui, são 8 anos de curso. Depois disso vem a terceira etapa, que é a ensinança média. E a diferença é que aqui é feito em 4 anos e não em 3 anos. Então são 8 anos primeiramente, depois mais 4 anos. E aqui embaixo eu também vou deixar um link para você ter acesso às escolas públicas e particulares do Chile, que são mais conhecidas aqui, como eu falei anteriormente, como colégios. Depois dessa terceira etapa, aí o aluno já vai para a educação superior, que são as faculdades, as universidades. Aqui embaixo também eu vou deixar um link para você conhecer as principais universidades do país. Agora a gente vai entrar naquele tópico específico onde realmente há diferenças entre o Brasil e Chile na parte de educação. Voltando lá atrás, até a parte do kinder, que é o pré, o pré-escolar, você escolhe tranquilamente a escolinha que seu filho quer estudar. Mas a partir do pré, a coisa muda de figura. Tanto nos colégios públicos quanto nos colégios privados, o aluno precisa passar por um processo que se chama postulación, que nada mais é do que um processo seletivo que envolve avaliações psicológicas e de ensino realmente, onde avalia não só o seu filho, como também a família e etc. No Chile não tem essa coisa de, olha, eu tenho dinheiro para estudar aqui e eu vou matricular meu filho. Não. No Chile não é você que escolhe a escola do seu filho. É a escola que escolhe o seu filho de acordo com o que ela identifica que ele tenha de valores, princípios ou até de nível educacional que são similares ao que ela oferece no colégio. As coisas aí que compõem esse exame, essa prova de postulación, vai depender de cada colégio, tá? Quanto mais conhecido o colégio, mais criterioso ele é nas suas avaliações. Isso significa que no Chile um aluno passa por processos seletivos já quando ele é bem pequenininho, não tem que esperar chegar na universidade não, é desde criança mesmo. Mas atenção papais, o processo de postulación no Chile deve ser feito no mês de março, que antecede o ano que o seu filho vai entrar no colégio. Ou seja, se o seu filho vai entrar na primeira série no Chile no ano de 2021, significa que ele teria que ter começado o processo de postulación em março de 2020. É super importante respeitar esses prazos, porque cada colégio tem uma quantidade de exames, tem o seu próprio processo de admissão, e nada garante que o seu filho vai ser aprovado no primeiro colégio que ele postular. Esse prazo, de certa forma, acaba prejudicando as crianças estrangeiras, porque nem sempre elas conseguem chegar ao país um ano antes das aulas começarem. Mas você que está assistindo essa série tem tempo de se planejar e ficar atento a isso. E por falar em estrangeiros, por ordem do Ministério de Educação do Chile, todo estrangeiro que chega ao país, toda criança estrangeira, ela precisa, além desse exame de postulación, no próprio colégio ela tem que fazer um exame para nivelar a educação. Ou seja, para saber até onde ela foi, que coisas ela não recebeu e tal, para saber se ela continua nessa série, né? Vamos supor, ela fez a segunda série no Brasil, e aqui ela vai entrar na terceira série, ou se ela tem que fazer a segunda série novamente. A postulación, pessoal, ela tem um valor que é bem menor ao da matrícula, mas é um gasto aí que você precisa considerar. Porque se o seu filho postular cinco colégios, você tem que ter consciência que você vai pagar cinco postulaciones. E o colégio não devolve o dinheiro caso o seu filho não seja aprovado lá. Então, considere isso daí. Os valores vão variar em cada colégio, por isso eu vou deixar aqui embaixo o link dos principais colégios para você ter uma margem de preços. Agora vamos falar da cota de incorporación, que isso também é bem diferente aqui no Chile. Quando você recebe a informação do colégio que o seu filho foi aprovado no teste de postulación, essa é a hora em que você tem que pagar a cota de incorporación. O que significa isso? Significa que você vai pagar um valor que vai garantir que o seu filho estude do pré até o último ano do ensino médio, pelo menos 12 anos naquele colégio. É isso mesmo, você paga um valor para garantir a vaga do seu filho durante muitos anos. E agora quem mora aqui pode entender por que a maioria dos chilenos tem amigos de infância que são dessa época do colégio, porque eles crescem e passam boa parte da vida deles na mesma escola, com o mesmo círculo social. E justamente porque os pais não querem perder esse valor que eles pagaram lá atrás para garantir essa vaga. Então os alunos só mudam de colégio em casos extremos, onde não dá mesmo para permanecer lá. E caso seja preciso ele mudar de colégio, o colégio não devolve esse dinheiro dessa cota de incorporación. Para garantir a vaga do seu filho por pelo menos 12 anos, você vai pagar essa cota que tem um valor proporcional, que a escola vai dizer para você, varia de cada escola. Então dá uma olhada nos links aqui embaixo para você investigar. Apesar desse valor ser um pouco mais alto, você só vai pagar uma vez na sua vida. E depois é só a mensalidade e a renovação de matrícula. Então, resumindo, os seus gastos no Chile com o colégio do seu filho são teste de postulación, que aí vai depender de quantos colégios você quer que ele postule, mas é um valor de teste de postulación por cada colégio que ele postular. Depois, a taxa de incorporación, que é o que vai garantir a vaga dele na escola por muitos anos. Terceiro, a mensalidade, né? E renovação de matrícula, que é anual. Algumas curiosidades para você. O ano letivo começa em março e termina em dezembro. Os horários de estudo variam de um colégio para o outro, mas em geral, eles começam às 8 da manhã e saem da escola às 4 da tarde. A maioria dos alunos aqui estudam o que eles chamam de jornada completa, ou seja, tempo integral. Isso ajuda muito os pais que estão trabalhando, porque é pouco o tempo que o aluno fica sozinho em casa e que os pais precisam contratar alguém para cuidar deles, por exemplo. Uniforme. Muda um pouco de um colégio para o outro, mas em geral, é aquilo que você viu na novela Rebeldes, ou se você é da minha época, na novelinha Carro Céu. Os alunos usam terninho, gravata, as meninas sainha e tal. É muito bonitinho, apesar de eu ficar com dó no verão, porque é muito quente, e ficar com dó de um modo geral, porque é uma roupa muito séria, né? É uma, sei lá, não é muito confortável. Eles têm, obviamente, um uniforme específico para a educação física, mas em geral, eles têm que ir com essa roupinha arrumadinha todos os dias. E esse uniforme é usado do pré até terminar o ensino fundamental. Então, são pelo menos aí 12 ou 13 anos com esse uniforme. E isso explica um pouco o jeito conservador do chileno, nas suas atitudes, e também no seu modo de se vestir, porque ele, em geral, vai passar pelo menos 13 anos da vida dele com roupa social e com cores sóbrias, branco, preto, azul marinho ou cinza. Uma coisa legal é que você pode encontrar os uniformes para vender nas lojas dos shoppings, e aí, se a escola quer bordar o logo ou alguma coisa diferente, é só você levar no colégio. Mas todo mundo usa a mesma base de uniforme e você compra no shopping. Aqui, as notas não são de 0 a 10, e sim de 0 a 7, sendo 7 a nota máxima. Inclusive, existe uma expressão no Chile, quando uma pessoa é muito legal, quando ela é 10, você fala, eres un siete. Caso você esteja preocupado com o idioma para o seu filho, Existem colégios mais focados em estrangeiros, porém, eles têm uma dedicação maior em atender as crianças em inglês. Então, caso você mude para cá com os seus filhos, você tem que ir preparando eles para serem educados, para serem alfabetizados em espanhol ou em inglês, dependendo do colégio. Então, essa mudança tem que ser planejada, e quanto mais novinho é o seu filho, mais rápido ele vai absorver o idioma, mais ele vai se adaptar à cultura e mais fluente ele vai ficar. Se você esperar ele crescer muito, ele vai ter um tempo de adaptação um pouquinho mais lento, mas é possível também. E agora, eu quero destacar uma diferença cultural muito importante. No Chile, o colégio tem um peso muito importante, mais importante que a universidade. Aqui é comum, às vezes até em entrevista de emprego, perguntarem de que colégio você vem. Por isso que os pais se dedicam tanto a colocar os filhos numa escola conceituada, por isso eles fazem questão de, lá atrás, quando ele é novinho, garantir essa quota de incorporação que vai fazer com que o seu filho passe muitos anos nesse colégio. Então, para a cultura, isso tem um peso bem relevante. É bem comum, inclusive, que os pais e até mesmo os avós dessa criança tenham estudado nesse mesmo colégio. Porque, dependendo do colégio, ter um histórico de quantas pessoas da família estudaram lá também ajudam no processo de postulación. Então, é meio que cultural a família toda ter estudado, basicamente, no mesmo colégio. E quando um chileno diz para você que ele tem amigos de toda uma vida, é bem assim. E, geralmente, esses amigos são do colégio, porque ele não troca de colégio com facilidade. Então, por isso, talvez o seu filho, quando chegue, sinta um pouquinho de dificuldade de fazer amiguinhos, porque tem a questão do idioma, mas também tem essa questão de que eles estão muito acostumados a conviver no mesmo círculo social. Então, quem faz isso com muita frequência tem um pouquinho mais de dificuldade de se abrir. O que não significa que vai ser impossível ele fazer amizades. Conheço crianças brasileiras aqui que têm muitos amiguinhos na escola, amiguinhos chilenos, que convidam para festinhas de aniversário e tal. E eu, como adulta, também tenho muitos amigos chilenos. Tudo vai depender de como você reage ao processo de adaptação e de aceitação de como o outro é na sua cultura. Mas, calma, vai ter vídeo sobre adaptação cultural por aqui também. Bom, e depois que o aluno terminou o ensino médio, ele começa a se preparar para entrar na universidade. E aí ele realiza um exame que se chama PSU, que é o equivalente ao que a gente conhece no Brasil como vestibular. E aí, dependendo dos pontos, da classificação que ele tira, ele entra numa universidade melhor ou numa universidade mediana. Para você conhecer as universidades públicas e particulares do país, eu vou deixar um link aqui embaixo. Mas vale lembrar que não existe universidade pública 100% gratuita como a gente tem no Brasil. E que, diferente do Brasil, nem sempre a universidade pública por aqui vai ser melhor que a particular. Por aqui também existem cursinhos preparatórios, né, para esse vestibular, que é a PSU. E também existem opções de supletivos para quem não teve a oportunidade de estudar. Todos esses links vão estar aqui embaixo. Existem cursos na parte da manhã, da tarde e da noite. E também existem cursos em tempo integral. As universidades também oferecem bolsas, que aqui são conhecidas como becas. Existem cotas de estudo no Chile, mas apenas para indígenas. E isso é assim porque, geralmente, os negros que existem no país não são de origem chilena. Talvez essa lei mude com o tempo, agora que a gente tem bastante haitianos no país e que talvez os chilenos comecem a se relacionar e ter filhos com os haitianos. Mas, por enquanto, é assim. A cota de estudo é apenas para indígenas. Falando de estágios, no Chile não é muito comum que um universitário trabalhe e estude ao mesmo tempo. Existem aqueles que precisam pagar a universidade e trabalham ao mesmo tempo, mas não é uma coisa que acontece com 100% dos estudantes ou com a maioria, como a gente vê no Brasil. Geralmente, um estudante universitário por aqui, ele se dá o tempo de realmente só estudar e aí, quando é exigido um estágio, ele começa a trabalhar através desse estágio. Mas não significa que grande parte dos universitários estudem e trabalhem ao mesmo tempo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que faz uma certa comparação entre o jovem brasileiro e o jovem chileno, mostrando qual deles amadurece primeiro. É interessante, eu recomendo que você veja. E esse é um dos pontos que eu falo por lá. O estágio é uma dessas diferenças. Aqui o estágio é conhecido como prática e o estagiário é conhecido como aluno em prática. Só que o estágio aqui não é remunerado. O estágio aqui é simplesmente para você complementar aquela parte do seu curso na universidade que exige realmente uma aula prática, que você pratique aquela matéria. Então, a empresa pode te pagar alguma coisa ou pode não te pagar. O que ela vai fazer realmente é assinar por aquelas horas que você precisa declarar na faculdade. E se ela chega te pagar alguma coisa, ela não tem a obrigação nem de chegar ao salário mínimo. Ela simplesmente faz uma negociação com você e te paga um valor simbólico. Eu também fiquei sabendo que em alguns outros países da América Latina é assim também. O estágio não necessariamente é um emprego e não necessariamente a empresa vai te contratar depois disso. Então, ele não tem o mesmo peso que existe no Brasil. O aluno, quando vai terminando o curso superior, ele também precisa apresentar uma tese, um TCC, para fazer a conclusão desse curso. E os valores de cada curso vai depender aí realmente de cada área, de cada universidade e nos links aqui embaixo você pode dar uma olhada. Então, agora eu vou fazer a conclusão desse vídeo que já ficou gigante, pontuando as principais coisas que você precisa lembrar. Estudar no Chile não é gratuito e nem barato. O chileno passa por processos seletivos desde bebê. Para ele, isso é muito natural, começa muito cedo. Não existe educação pública 100% gratuita. Há diversas opções de estudo, técnico e etc. E muitas instituições conceituadas. Em geral, uma criança estuda 12 anos no mesmo lugar. O uniforme é conservador e, em geral, os estudantes ficam na escola em tempo integral. Eles convivem basicamente com as mesmas pessoas por muitos anos. O estágio é apenas uma fase da universidade, não necessariamente um emprego. Bem, pessoal, é isso. Eu sei que é bastante informação, mas era um vídeo necessário, porque realmente tem muitas diferenças com o Brasil. Então, se você não entendeu alguma coisa, volta no vídeo, assiste mais uma vez. Mas você não vai entender essas informações completas se você não olhar os links que estão aqui embaixo, tá? Então, não esquece. E, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para você continuar recebendo os meus vídeos. E deixe um curtir nesse vídeo para mim, porque, de verdade, vídeos assim que passam muita informação dão muito trabalho e o seu like me ajuda demais. Um beijo e até o próximo episódio da série Guia para Morar no Chile.